Olá pessoal, sou o Luquinha Siqueira, bartender do Mais 5,5. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar um coquetel inspirado na Copa do Mundo. A receita que eu vou ensinar vai ser com cachaça, mas você também pode estar substituindo a cachaça por rum, saquê ou vodka. Um dos ingredientes da nossa receita é o xarope de mel. É bem fácil de fazer. Você vai diluir o mel em água morna, 500ml de água para 1kg de mel. Então vamos lá preparar esse coquetel? Vamos lá. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.